Eu sou uma pessoa que costuma guardar segredo, mas tem um que eu vou contar. Ok. Atenção, gente. Segredo no rumo, hein? Atenção, atenção. E é de um companheiro aqui da Band FM. Ah, porque você guarda... Não. De qual companheiro? Aí não é segredo, é fofoca, né? Não. Me contaram e pediram pra guardar segredo. E o senhor não vai guardar? Não, não vou guardar. Posso contar? Pode. Claro, fica à vontade. É um segredo de hoje. De hoje? É. Tô louco. Tá, pode contar. Teve um companheiro de trabalho, gente, que ele cuida aqui da operação técnica. Ah, não. Meu Deus do céu, velho. É. Às 6h15... Não é possível, cara. Não faz isso. Às 6h15... Não faz isso, cara, não. Ele colocou o bloto de comerciais da 6h30. E o da 6h30 ele colocou da 6h15. Caqueto! Foi o Tadeu! Não, fica aqui. Não fui eu, cara, gente. A hora do ronco! Oi, oi. Ninguém mandou mensagem reclamando. Não aconteceu nada, gente. Não aconteceu nada, gente.